Olá, eu sou a Taina Torres. Hoje a gente está aqui no Museu Mariano Procópio. Esse foi o primeiro museu do estado de Minas Gerais. Foi inaugurado em 1915 por Alfredo Ferreira Laje. A entrada aqui é gratuita e o parque, esse jardim que a gente está, ele funciona das 8 às 17 horas, todos os dias, eu acredito. Aqui tem um acervo também para visitar ele, os horários são diferentes, dias de semana é a partir das 9 horas e nos dias de sábado, domingo, feriado, é a partir das 10 e meia da manhã. Olha a entrada, fica para lá. Aqui temos um parquinho para lá, tem os pedalinhos. Aí, gente, ali na frente você pode alugar pedalinho para passear com o pessoal. E esse lago, ele é bem grandinho, porque ele dá a volta aqui e fica lá na frente onde a gente estava, lá no início que eu mostrei. Vou só mostrar para vocês a área aqui que pega pedalinho. Ali, olha, para alugar os pedalinhos. Aí passa embaixo da ponte e segue para lá. Para quem não conhece a história aqui do museu, ele começou quando Mariano Procópio decidiu construir a Vila Ferreira Laje, que é esse lugar que a gente está, para receber a família imperial. Dom Pedro II e a família dele, sabe? Infelizmente, a Vila não ficou pronta a tempo de receber a família imperial. E até então, Mariano Procópio recebeu a família imperial na própria casa dele. Super amigos, né? Depois que o homem morreu, quem ficou com tudo isso aqui foram seus dois filhos. Mas tem sempre um filho mais sem juízo, né? E o que aconteceu? Um dos filhos de Mariano Procópio ficou com uma parte aqui que ele resolveu reformar. E aí ele trouxe muito material da Europa, ele gastou muito dinheiro e dessa forma ele se endividou. Depois, esse filho do Mariano Procópio, ele acabou morrendo também, foi de forma repentina. E aí ficou tudo para Alfredo Ferreira Laje, que eu falei no início desse vídeo. Esse irmão, Alfredo Ferreira Laje, que ficou vivo, infelizmente ele foi obrigado a vender uma parte aqui da Vila para pagar todas as dívidas que seu irmão fez. Essa parte que foi vendida, ela está atrás de mim e eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Apesar de, assim, até onde eu saiba, não é possível visitar, entrar lá dentro e mostrar tudo. Porque essa parte foi vendida e hoje em dia é uma base militar. Mas dá para a gente tentar dar uma espiadinha lá. Então, bora? Essa parte aqui que vocês estão vendo é a parte que foi vendida. Infelizmente, ela não faz parte do museu e eu acredito que realmente não seja possível visitar por civis, né? Apenas os militares que têm a sorte de trabalhar num lugar tão bonito assim. Tá vendo que tem um muro dividindo? Pois é. Um dia, a Vila Ferreira Laje já foi enorme. Com tudo isso. 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 Alfredo Laje não teve filhos. E por esse motivo, ele doou muito dos seus bens para a cidade de Juiz de Fora. O Museu Mariano Procopo foi o primeiro deles. Ele deu esse nome em homenagem ao seu pai. E a sua fundação foi em 1915. Já falei isso antes para vocês, mas só relembrando, né? Com a doação do Alfredo Laje, ele fez algumas exigências. Uma delas é, não pode alterar o nome que é homenagem ao seu pai, não pode remover nenhum item daqui que está lá no acervo, que a gente já vai ver. E uma outra exigência dele era de não mudar a finalidade cultural desse espaço. Que hoje funciona um museu e um parque, como vocês viram, muita gente vem aqui com a família, com os filhos, faz caminhada, anda no pedalinho. Enfim, aqui é um lugar muito ótimo para quem mora em Juiz de Fora, gosta de estar em contato com a natureza. Um lugar tão bonito, aconchegante, gratuito, acessível para todo mundo. Muito bom. Com todas essas exigências do Alfredo, a gente percebe também que ele é uma pessoa que realmente se preocupou com o fim disso tudo aqui. Olha, gente, eu estou aqui com a minha irmã, eu estou tentando contar um pouquinho a história do museu para vocês, né? Já contei a parte que eu sabia, que eu pesquisei, e agora a gente vai lá visitar o acervo. E aí, não vou ficar falando tanto, né? Porque imagino que tenha mais gente lá. Eu vou confessar para vocês, eu tenho muita vergonha de filmar aqui na minha cidade. Apesar de que, claro, que nem todo mundo aqui me conhece, mas é um pouquinho de vergonha, né? Porque, pô, vai que aparece alguém que me conhece. E eu estava comentando até com a Samara, que é estranho, porque eu estou aqui gravando e eu não quero que as pessoas me vejam falar. Mas eu quero postar na internet e eu quero que muitas pessoas assistam esse vídeo. Então, meio bizarro, né? E, ó, está vindo gente, bora lá ver o museu. E, ó, está vindo gente, bora lá ver o museu. Olha o que temos aqui, não sabia que tinha esse tipo de coisa na minha cidade. O que será que funcionava? É, olha só, cheio de árvore aqui, será que não tinha antes? Olha, dizem que parece uma data, 26? Não, não é não. Mês zero não existe? É. Que doida, né? É porque deve ser a numeração dele. Doideira. Vamos ver aqui a boca desse negócio aqui. Gente, não tinha ideia de que aqui era tão grande. E olha só, já visitamos muita parte, ainda tem mais coisa pra ver e ainda tem a parte que foi vendida. Então, imagina o tamanho desse negócio aqui. Olha, a gente achou uma parte aqui abandonada. Desculpa. Não, mas tudo bem. Olha só, dou a vontade de entrar lá pra ver como que é. Mas do jeito que é velho, e olha só, essa parte aqui, ó, meio tombada. Esse aqui pode até cair, né? Olha, gente, tudo cai dos pedaços. Aqui parece que era um banheiro, porque tem uns azulejos. E agora estão me perguntando, será que essa que era a casa do Mariano Procópio? Será? E a Samara toda entusiasmada. Gente, agora a Samara tem um recado pra vocês. Olha, gente, se vocês vierem aqui em Juiz de Fora, esse é um lugar que vocês precisam conhecer. E já se inscreve no canal da Tainá, porque ela vai conhecer outros lugares bem maravilhosos daqui também. E mostrar tudo pra vocês. Olha que ótimo. Gente, ó, que bonito, ó. Seria com elas. Boro, águil e clina. Querida, o cabelo do cavalo. Museu do Louvre de Juiz de Fora. Eu tinha falado antes pra vocês que esse foi o primeiro museu do estado de Minas Gerais e ali em cima me disseram outra informação, que na verdade é o primeiro do Brasil, com galeria assim desse estilo, foi o primeiro inaugurado aqui no Brasil, uma história muito legal, fiquei começando na minha cidade, fiquei muito feliz, e essa parte aqui é do museu e lá era onde o pessoal morava, vamos lá dar uma olhada, mas não pode entrar. Ó, aqui é o museu e aqui onde o pessoal morava, olha que lindo. Como disse a Samara, como é bom ser rico. Nossa, ele é maravilhoso. Queria. Então, essa foi a casa que morou o Mariano Socopo, morou os filhos dele, e eu tinha passado uma informação antes, que aqui foi fundada em 1915, mas achei informações diferentes aqui, vou colocar uma imagem que eu achei de uma placa, e aí vocês tirem suas próprias conclusões porque eu não tenho certeza de mais nada, mas muito lindo. Gente, uma reclamação, vim aqui um outro dia com meu namorado, não era sábado, vou dizer que eu não tava nem ligado. Acho que eles, ó, se empenham mais quando é fim de semana. Bonitinho, né? Olha lá, tirando foto de tudo. Eu, como uma pessoa apaixonada por coisas antigas, só sei que amaria morar num lugar assim, ainda tudo pertinho, assim, em volta da natureza, na verdade. Poxa, perfeito aqui. Muito feliz de conhecer esses lugares da minha própria cidade, e eu vou continuar conhecendo e mostrando pra vocês. Música Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar em gostei, que isso vai me ajudar a espalhar esse vídeo pra muito mais pessoas, e é isso. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau!